A Bíblia diz, no Salmo 127, que aos filhos do Senhor, Ele dá tudo o que eles precisam enquanto eles dormem. Querido, muitas pessoas perguntam qual o segredo para que a promessa de Deus se cumpra na minha vida. Obediência, fidelidade e paciência. Paciência é o foco de tudo, porque Deus não trabalha na ansiedade. E os milagres não acontecem da noite para o dia. Tudo tem um propósito. Nós precisamos entender que dentro desse propósito, a vontade de Deus é cumprida em nossas vidas. Então, descansa enquanto você dormir noite após noite. Deus preparará o que você precisa para romper no próximo dia. Deus te abençoe, em nome de Jesus, quem crê diz amém.